E aqui vai mais um Rapidinhas do Nerd Rabugento, para você saber todas as principais notícias nerds é para você comentar com seus amigos nerds e ficar dentro dos assuntos nerds. Saiu a notícia que a deliciosa atriz Margot Robbie vai fazer o papel de Harley Quinn em Esquadrão Suicida. Ela é tão gostosa, mas tão gostosa que os nerds punheteiros já estão em polvorosa, mas se você quiser vê-la pelada, nua e sem roupa, basta assistir ao Lobo de Wall Street. Falando em Esquadrão Suicida, Jared Leto fará o papel de Coringa no filme. Scott Vaughn, diretor de Need for Speed, fechou 120 milhões para seu próximo filme chamado Inversion. E o plot de Inversion é o seguinte, um cientista chinês e um americano normal, eles correm contra o relógio para salvar o planeta Terra de uma ameaça apocalíptica, a inversão da gravidade, fazendo a civilização despencar para o céu. Semana passada saiu um novo título, Star Wars The Forces Awakened, A Força Desperta. O que chamou a atenção é que não tem um número do episódio, tipo Star Wars Episódio 7, A Força Desperta. E agora, como os fãs vão saber direito como assistir a ordem dos filmes, eles precisam dos números. Ah, eu assisti quatro, cinco, seis, agora não tem mais número, e agora, socorro! Mark Wahlberg vai encarnar Steve Austin, o homem de seis milhões de dólares. Acontece que seis milhões de dólares hoje em dia não vale mais nada perto do que valia em 1974, então vai ser o homem de seis bilhões de dólares e vai ser dirigido pelo medíocre Peter Berg. E como o objetivo desse povo de Hollywood é encher o rabo de grana, eu aposto por aí que venha Mulher Bionica, o Falcão Azul e o Bionicão, os seis biônicos e qualquer biônico que existir na cultura pop. E Toy Story 4 vai para o cinema em junho de 2017, eles tinham prometido que não iriam fazer mais Toy Story, portanto Andy vai ter 47 anos e ainda vai estar brincando com Woody e Buzz. Eu tenho um pouco do medo da Disney perder a mão e começar a fazer merda com personagens da Pixar, como eles já fizeram com carros. Pelo menos Toy Story 4 será dirigido por John Lasseter, menos mal né? E a animação da Marvel, Disney, Marvel, Big Hero 6, chutou a bunda do épico Interestelar nas bilheterias americanas no final de semana. Big Hero 6 rendeu 56 milhões e Interestelar rendeu 49 milhões. Mas essa é uma falsa notícia, porque Interestelar já tinha rendido mais de 120 milhões no final de semana passado. Uma curiosidade, os dois filmes custaram exatamente 165 milhões de dólares. Mas Big Hero ainda se colocou como a melhor estreia de animação da Disney ever. Antes tinha sido Detona Ralph, com 49 milhões. Quais atrizes gostosas você gostaria de ver com roupas coladas em outros filmes de super-heróis? Deixe sua resposta nos comentários. Esta camiseta que o Nerd Rabugento está usando é um oferecimento da Not Safe for Work e NSFW, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Visite o site. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento e não se esqueça de marcar para receber as atualizações. E nunca mais você vai perder um novo vídeo do Nerd Rabugento. Aproveite, siga o Castrezana no Twitter para termos as melhores discussões em tempo real, curta a página do Nerd Rabugento no Facebook e seja um patrão do Nerd Rabugento. Eu preciso de vocês!